E já quero a foto do procurado na tela. E quero pedir a sua ajuda, porque a Polícia Civil procura este rapaz. Este rapaz que você viu com conteúdo exclusivo aqui no Cidade Alerta, suspeito de aplicar vários golpes, e aí depois chega a informação que ele era suspeito de abusar sexualmente de uma mulher. Naquele chamado golpe Boa Noite Cinderela. Pois é, saiu, saiu o pedido de prisão dele. Nós já mostramos o caso daqui. Mônica Novaes volta para trazer agora detalhes sobre a procura da Polícia Civil pelo mentiroso de Goiás. Mônica. Ele aparece aí, branquinho, com o nome de, que é o nome de verdade dele, Manuel Caltrins Pacheco, mas era mais conhecido como Gabriel. Ele se apresentava como Gabriel, seria um nome artístico, a gente pode falar, é nome de guerra mesmo, né? Porque bandido, aplicou vários golpes, já era muito procurado, acabava sendo preso pelos golpes que ele aplicava, mas não ficava na cadeia. A última prisão foi lá no Pará, no mês passado, que você trouxe aqui, né? Com bastante riqueza de detalhes para o Cidade Alerta. Só que agora veio à tona um outro tipo de crime, o crime sexual. Isso aconteceu no mês de maio e essa vítima, né? Essa jovem, ela denunciou, ela teria sido dopada antes de ser abusada, foi violentada, estava muito machucada, desorientada, quando acabou sendo socorrida, né? E foi prestar essa queixa. A gente sabe que o andamento desse tipo de crime, de violência sexual, ele vai indo devagar, com muita cautela, mas agora a polícia já está colocando o nome dele, ele já teve o pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça e a polícia agora pede ajuda, né? Para mostrar o rosto dele, para relembrar esses crimes e falar dessa nova prática criminosa, até com o intuito, né? De evitar que ele faça novas vítimas e que as pessoas que tenham pistas, que tenham informações, então, possam colaborar com a polícia e colocar esse homem atrás das grades. Agora, dessa vez, por esse crime, Branquinho, a gente acha muito difícil que ele consiga, então, se livrar, né? Que ele consiga o estelionato, a gente sabe que acaba não rendendo muitas penas, muito tempo de cadeia, muito tempo de prisão, por mais que vá se acumulando. E até onde a gente levantou, um homem muito jovem, 20 anos de idade, já com essa extensa ficha, ele tinha aquela lábia, se passava por um compositor de sucesso, estava sempre ostentando uma vida de luxo, tentou fazer negociações milionárias, né? Até tentar negociar a compra de um posto de gasolina avaliado em 8 milhões de reais. Nessa foto, inclusive, Mônica, aquela foto estava mostrando ele lá no rooftop, lá vendo Goiânia de cima, ele estava negociando um posto. Todo mundo, imóvel, ele conseguiu comprar um imóvel, né? Um terreno comercial no valor de 650 mil reais, só que é claro, né? O comprovante de pagamento era falso. Então, era assim que ele saía fazendo. Ele convencia artistas também, exatamente, tudo falso. Parte do dinheiro também que ele conseguia, ele acabava investindo em carros de luxo, manter, né, essa vida, esse padrão de luxo, para tentar enganar mais gente. Agora, a gente voltando ao caso do crime de abuso sexual. Vamos ouvir o que a delegada que está à frente do caso está falando sobre. Manoel Cautrins Pacheco, ou Gabriel Pacheco, como também é conhecido, é procurado pela Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher de Goiânia pela prática do delito de estupro de vulnerável, após ter se valido da impossibilidade de resistência de uma jovem para, com ela, praticar atos lipidinosos em maio deste ano. Então, a Polícia Civil empreendeu esforços, né, dispendeu ali diversas diligências no bojo do inquérito policial e representou pela sua prisão preventiva, que foi judicialmente decretada. Porém, até o presente momento não foi possível localizá-lo. É importante ressaltar que trata-se de um criminoso contumaz, habitual, com diversos outros delitos, inclusive nesta Delegacia da Mulher, em desfavor de outra vítima, e também delitos patrimoniais, que inclusive levaram à sua prisão em outro estado recentemente. E por este motivo, a Polícia Civil solicita a cooperação da população que qualquer informação, qualquer dado importante que alguém tenha sobre o paradeiro venha nos informar por meio dos canais oficiais. O Disque Denuncia 97 e também o telefone da Delegacia da Mulher, 3201-2013. Então, lembrando, né, que ele se apresenta aí como Gabriel, mas o nome dele é Manuel Caltrins Pacheco, que essa foto circula aí bastante, né, não só nas emissoras, na mídia aberta, como nas redes sociais, para que logo, logo a polícia consiga colocar as mãos nesse criminoso e ele não faça mais vítimas. A gente não sabe também, Branquinho, se essa, né, que veio à tona agora, foi apenas uma delas, né, podem ter mais. Existe a suspeita de que tenha mais, sim, Mônica. Existe a suspeita. Existe a suspeita, porque na época que a gente, eu inclusive postei isso na minha página, na internet, mais meninas acabaram comentando lá, falando, né, tal, tal. Se investigar, vai ter sim. Coloca a foto dele, por favor, o procurado. E aí tem mais, viu, Mônica? Ele se passava ali por cantor, compositor de grandes artistas, não tinha nada disso. Tinha até vídeo ali, como se fosse gravar um DVD e coisa e tal. Aplicou um monte de golpes. Só que a gente sabe, falsidade ideológica, estelionato, o famoso 171, no Brasil não dá cadeia. Tanto que naquela época ele foi preso no Pará, no outro dia foi liberado na audiência de custódia. Mas agora, olha só no artigo ali, olha só no artigo. Artigo 217A, parágrafo 1º do Código Penal. Agora ele é um duzentão. Quando entra no rol do duzentão, aí a lei pega. Tanto a lei quanto a bandidagem dentro da cadeia também, que não aceita esse tipo de elemento. Está na tela a imagem para qualquer informação ligar imediatamente para a polícia. Pode ser na Polícia Militar no 190 ou no 197 da Polícia Civil ou nos telefones da Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher. Né, Mônica? É isso mesmo. Qualquer um desses canais, né, se a pessoa não se sentir à vontade, tiver alguma informação, ela vai ter o anonimato aí mantido e é importante colaborar. Valeu, Mônica. Muito obrigado por trazer a informação completona. Daqui a pouquinho a gente volta.